Nós temos quatro sorotipos da dengue, um, dois, três e quatro, e os três primeiros circulavam entre nós já há muitos anos. Então a maioria da população tem uma imunidade adquirida pelo contato com esse sorotipo, mas não tinha em relação ao sorotipo 4. Enquanto quase todo mundo está imunizado para o um e para o três, não tinha nenhuma imunidade. Mais uma vez a gente solicita a toda a sociedade mineira que fique atenta, fique alerta. A água parada é o nosso grande inimigo. O cisto da dengue sobrevive até 400 dias esperando a água para poder clodir. Então a limpeza é fundamental, a água parada é o nosso adversário. A denúncia, a denúncia no sentido civilizado, de que no vizinho tem uma caixa d'água destampada, ou que existem pneus na Intempere que acumulam água, tudo isso é fundamental. O 155 do Estado está ativo para receber essas solicitações e fazer uma interlocução com os municípios que são os responsáveis pela manutenção e combater o vetor, para que a gente tenha um melhor resultado e nos próximos dias o lançamento da Dengue desse ano. Nós saímos há quatro anos de um gasto de 8, 9 milhões para 60 milhões esse ano com a agenda da Dengue. E é preciso melhorar o monitoramento em relação aos municípios, que acho que esse é um papel do Estado. Então esse ano nós já aprovamos mais de 700 planos de contingência previamente, exigindo que cada município apresente as suas regras de contingência no caso de crescimento. E estamos ultimando uma negociação com o Ministério, isso sim uma ação inovadora, de constituição de um fundo para a contratação de agentes em demia. Nós temos um número esperado de influência todo ano, influência circula entre nós há muitos anos, diminuiu muito a letalidade porque a vacina, ela sempre é uma conjugação dos sorotipos mais presentes no ano anterior e isso tem sido muito eficiente. E esse ano, felizmente, os números ficaram dentro da taxa esperada, não houve nenhum desvio de curva. Na área da saúde, nós dividimos os papéis com o município. O município vai ser o receptor do turista, problemas usuais, uma gripe, um mal-estar, um pequeno acidente, vai ser atendido na rede municipal. O município está estabelecendo protocolos, constituindo ambulatórios de viajante em várias línguas para poder recepcionar. Estamos reformando algumas portas, risoleta, João XXIII, de forma que as próprias recepções, uma situação de emergência, se transforma em grandes salas de UTI e salas cirúrgicas. Nós treinamos médicos para essas atividades. Tivemos que fazer um treinamento com os bombeiros, polícia militar, para organizar a cena da catástrofe. Fizemos um simulado no aeroporto, vamos fazer um simulado no primeiro semestre, para treinar esses médicos, esses voluntários e a nossa integração. Além disso, adquirimos insumos e equipamentos que não existiam no nosso território. Adquirimos tendas, tendas de infecção radiológica, química, tendas para atendimento das vítimas na cena do catástrofe, na cena de múltiplas vítimas e tudo isso ficará como legado para o nosso SAMU mineiro, de forma regionalizada.